Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, hoje eu tô trazendo mais um convidado aqui pra gente trocar uma ideia sobre o CBLOL, hoje eu converso com ele, o Mono Elise, querido de nós todos Falo com o Yamp, Jungle da Vorax, e aí Yamp, tudo bem com você? E aí Vitor, tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem pra todo mundo também Vamos bater um papo aí Bora então, tipo, falei Mono Elise porque ele recentemente teve uma performance excelente de Elise, mas ele não é Mono não, tá? Ele joga de um monte de coisa, né Yamp? Sim, sim, Elise é só o mais confortável, né? E é o mais banido, né? Contra a gente também Ah é? Acho que justamente por isso, né? Acredito eu Com certeza, é a nossa carinha de estilo, assim, um jogo rápido e tem que ser respeitado mesmo o pick Yamp, a gente não conversou nesse split todo, hoje é a primeira vez então eu vou te perguntar primeiramente sobre essa campanha da Vorax até então que vocês começaram mal, só que foram engatando e agora estão com cinco vitórias três derrotas e em terceiro lugar na tabela da fase regular de CBLOL Como é que tem sido essa campanha da Vorax até aqui? Ah, com certeza o início não era o que a gente esperava, sabe? Em questão que a gente tinha uma experiência já nesse novo grupo vindo do campeonato da LOD então a gente esperava, sabe? Que a nossa estreia seria muito mais positiva do que foi totalmente negativa Foram jogos muito feios da nossa parte nem parecia que era o nosso time mesmo então a gente correu muito bem atrás do prejuízo acredito que a nossa evolução está sendo muito bem feita em questão da nossa rotina, de questão de trabalho, mentalidade então, sabe? A gente está enxergando de uma maneira muito boa e que a gente pode ser o top 3 ou até o top 1 logo logo do campeonato Logo mesmo a gente vai falar disso porque vocês têm confrontos duríssimos aí nesse fim de semana mas já a gente volta nesse ponto Queria te perguntar aí sobre a evolução da Vorax porque como eu falei aqui, vocês estão 5-3 agora mas na primeira semana vocês sofreram bastante vocês ficaram 0-2 aí logo na semana seguinte vocês já fizeram 2-0 já mostraram outra cara e aí na semana 3 vocês ficaram 1-1 vocês perderam aquela partida para Kabum e aí agora nesse último fim de semana que foi a semana 4 da fase regular desse primeiro split vocês fizeram 2-0 de novo totalizando esse 5-3 como é que foi esse processo de evolução da Vorax até aqui? O processo eu acredito que foi meio que... como eu posso falar? Foi mais ter mais uma proatividade, sabe? eu acho que a gente estava um time muito morno a gente começou muito lento assim no início do campeonato não era nem questão de ah, eu estou jogando mal, o FNB está jogando mais abaixo ou qualquer outro jogador mas sim que o nosso time não estava sabe, 100% junto ainda parecia que, mano, a gente... ah, começou o CBLOL, da hora mas a gente não estava, mano, começou o CBLOL vamos amassar os caras, sabe? então eu acho que a mudança foi essa a nossa militaridade está muito mais agressiva em questão de evolução não numa questão de tipo mano, a gente está se matando aqui dentro a gente é um time muito humilde assim em questão de ouvir a opinião de ser unido mesmo a gente é um time bem unido e eu acho que isso está facilitando muito a nossa evolução também então eu acredito que a nossa questão assim é que não tem ego no nosso elenco então eu acho que quando a gente perdeu a gente viu que a gente perdeu feio mesmo até mesmo para a Rensga que foi um baque, assim foi um choque de realidade para a gente e a gente tinha que correr atrás do prejuízo, sabe? então a gente correu de uma forma muito positiva em questão de mudar essa mentalidade que a gente estava muito morno e que a gente correu de uma forma muito proativa é, e a pessoa resposta agora deu um pouquinho a entender que o problema da Vorax ou um dos problemas da Vorax no começo do Split foi a questão de mentalidade tipo, começou o CBLOL mas, como você falou não começou o CBLOL para Vorax na primeira semana, né? só que no comecinho mais especificamente na semana 2 depois que vocês fizeram aquele 2-0 o Krastiel, ele foi participar da coletiva de imprensa e ele deu um outro ponto em relação a isso que foi, ele disse que ele teve problemas de adaptação com o time porque, se você for ver ele é a grande novidade, né? porque a Vorax tem jogadores da PRG tem jogadores da Falco e tem o Krastiel que veio da Redemption que veio perdido assim é, exatamente então ele falou que o problema foi que vocês demoraram vocês sofreram um pouquinho para se adaptar mas que depois que vocês se encontraram nesse sentido ficou tudo certo realmente isso aconteceu também? tipo, a equipe sofreu para se adaptar ao Krastiel? ou o Krastiel teve uns probleminhas para se adaptar ao time? ah, com certeza tivemos porque a gente manteve, sabe? a base que era eu o FNB e o Oz que a gente pegando essa base a gente entende de uma forma muito rápida no mapa inteiro que a gente tem o Sport e o Jungle e o Toplane, sabe? é um trio assim muito dominante que a gente tem um trabalho muito bem feito ao longo desse 2020 que a gente teve com a nossa comissão o Kalec e o Alox então inserir os novos jogadores aí foi um pouco difícil porque a nossa cara sempre foi um jogo dominante muito rápido, sabe? então esses jogadores nunca passaram por times que tinham essa característica então foi um pouco difícil deles pegarem o nosso ritmo mas agora eu acho que a gente está na mesma página a gente está trabalhando alguns pontos que não estão perfeitos como estavam na PRG 2020 ali na semifinal contra a PEN que era um time totalmente rápido e dominante e temido, sabe? mas os jogadores novos eles estão entrando na mentalidade ao longo assim eles estão aperfeiçoando esse modo que mano, a gente quer pegar a plate a gente quer pegar a primeira alta estourar, sabe? alguma lane dominar o outro side e assim vai o jogo então o trabalho em questão de assistir VOD e entender de uma forma que a gente trabalhava antes está sendo muito bem feita e eu acho que eles estão pegando essa mentalidade de uma forma muito sólida nesse momento agora Certo e Amp a Vorax deu uma flexibilizada no seu estilo de jogo né? e hoje mostra um nível que bate de frente com o Flamengo e o Red Kennes tanto é que a própria tabela diz isso vocês estão em terceiro lugar atrás só deles realmente que eles se destacaram pelo menos nesse começo como é que foi o processo de realmente flexibilizar porque antes tinha até aquele meme a G2 brasileira foca tudo no FNB como é que foi o processo de se desapegar disso porque você mesmo já falava antes na época mesmo da PRG você falava não, a gente não é um time que só faz isso a gente faz isso muito bem mas a gente não faz só isso mas como é que foi esse processo agora de até de realmente agora oficialmente descolar a imagem da equipe dessa jogada de FNB com recurso win condition assim, sabe? é, não foi tão difícil como, sabe poderia estar aparentando pra quem era de fora porque eu sempre fui um Django muito versátil eu acho que o meu estilo nunca se baseou de uma maneira só em toda a minha carreira eu já demonstrei, sabe quando eu estrei no CBLOP pelo CB lá em 2016 eu joguei de Kha'Zix somente no CBLOP que é um Django muito carry então, sabe eu joguei já muito de Sejuani de Gragas de tudo assim, eu joguei na Django já em algum momento da minha carreira então, o meu estilo nunca se prendeu a uma maneira de jogar de de forma safe pra objetiva ou de forma agressiva e só invadindo pegando recurso, sabe então eu acho que a mentalidade foi mais trabalhada nesse momento em questão das lanes porque é um jogo totalmente diferente que a gente tá se baseando aqui até num termo que o Karek trouxe pra gente que é a gente tem que ter a forma da água dentro do copo e não do copo em si, sabe então quando você troca a água de um copo pro outro a água vai ter a forma do outro copo que você pegou então, sabe a gente tem que se basear de uma forma muito se adaptar muito rápido dentro do jogo e de vários estilos e a gente tá com essa mentalidade e eu acho que quando trabalhou muito melhor com as lanes não tendo o Django em si ajudando a pegar a pressão e eu perdendo o recurso pra ajudar minhas lanes foi um trabalho muito fácil eu acho que a nossa mentalidade mudou a gente aperfeiçoou muito de forma diferente o early game porque eu não tô tão presente pra dar a gank pra arrancar a flash e etc porque eu tô pegando mais recursos na Django então a questão foi mais de mudar a mentalidade das lanes do que a minha e eu acho que a gente trabalhou muito bem eu acredito que a gente tá mostrando um jogo muito bem no qual eu tô aparecendo mais no jogo e eu acho que a gente mudou nessa mentalidade de a gente tem que ser igual a água sabe então a gente tem que se formar e adaptar muito rápido dentro de jogo que a gente tava realmente preso a um estilo mas não era porque a gente não tinha capacidade de ir para outros é porque esse estilo que a gente sempre teve era muito mais fácil sabe a gente mano a gente estompa todo mundo porque que a gente vai mudar sabe ninguém tá lidando bem contra isso então a gente não tem que mudar mas eu acho que a gente tá mudando totalmente sim desde o início e tá dando super certo pra gente ou seja oficialmente acabou essa história de G2 brasileira e acabou essa história de FNP Capangas acabou é isso aí Jampi como eu falei no começo não tinha como a gente não perguntar sobre esse fim de semana de vocês agora no CBLOL sábado agora vocês enfrentam a Red Kenneds que é vice-líder e no domingo é o Flamengo que está pelo menos até agora invicto no CBLOL talvez essa seja a grande chance de vocês realmente se provarem é que assim eu participei do podcast Tropas Liberadas da Riot e eu falei justamente isso que esse fim de semana pode ser um grande divisor de águas quando a Vorax decide se eles querem jogar pelo título claro que vocês querem ser campeões mas é esse momento que vocês provam o potencial de vocês para esse objetivo ou se é uma equipe que vai ficar no meio de tabela no meio de tabela parte de cima mas aí claro ainda assim conquista playoffs porque lembrando são seis times que chegam aos playoffs então Iampi você acha que esses confrontos do fim de semana realmente tem essa importância toda? com certeza porque como você mesmo disse é os dois times que estão dominando o CBLOL até então a Red só perdeu para o Flamengo e está dominando todos os demais a gente vem de uma derrota já contra o Flamengo que como eu disse era o início de campeonato foi a nossa primeira partida a gente não estava conectada no campeonato então eu quero realmente ver como vai ser a nossa performance contra eles eu estou muito ansioso de uma forma positiva porque falando por cima assim questão sabe de experiência que a gente tem contra eles a gente nunca sentiu dificuldade enfrentá-los não de uma forma sabe sendo snob nem nada do tipo mas que a gente sempre bateu de frente a frente sabe são ótimos times que foram ótimos treinos para a gente mas a gente sempre bateu de frente ou até mesmo melhor às vezes então é um 50-50 totalmente não é como se fosse 70% do Flamengo e 30% para a gente então é um 50-50 que pode dar qualquer um lado assim e quem acordar no dia melhor está mais disposto a ser proativo e acelerar o jogo de uma forma muito rápida e agressiva eu acho que essa é a característica sabe os três times eu enxergo de uma forma muito parecida em questão do campeonato que a gente pega muito recurso na jungle os três jungles estão jogando de uma forma muito parecida os top lanes são muito bons com todos os bonecos são muito carry também podem jogar de uma forma mais safe então vai ser muito decidido de uma forma como a gente vai usar o nosso recurso então os três times são muito agressivos e eu acho que vai ser stomp para um lado não vai ser um jogo vai ser segurado para 40 minutos eu acho que os três times não tem paciência para jogar plate game são times que sabem fazer o snowball de uma forma muito correta de uma forma muito proativa e eu acho que vai ser um jogaço eu acho que os nossos dois confrontos contra os dois times vão ser o jogo tanto do sábado quanto do domingo de destaque então acho que eu estou enxergando dessa maneira e que é a hora nossa de provar que a gente é um time para ser campeão eu pessoalmente também vejo dessa mesma forma se vocês saem com 2x0 desse fim de semana claro sempre é resultado difícil são equipes grandes mas se você sai com 2x0 eu acho que o CBLOL deixa de ser duas equipes contra o resto e aí a Vorax entra de vez na briga sim eu também estou enxergando dessa maneira e vai ser vai ser da hora jogar contra esses caras porque os caras são bons sabe então vai ser um confronto que vai dar para tirar muito abrinizado e vai ser muito hype também para aumentar nossa moral eu acho que a gente está vindo uma performance muito boa em questão de treino em questão de próprio CBLOL a gente não está sendo um time que está passando mal para ninguém então acho que a gente vai mostrar que como eu disse a gente tem tudo para lutar para o Tisola agora Yamp você acabou até respondendo a pergunta que eu ia fazer agora no final que era como você via o confronto você já deu a calde como você vê esses dois próximos jogos então Yamp muito obrigado pela entrevista te desejo boa sorte hoje você já treinou pelo horário da entrevista mas amanhã tem mais treino com certeza e sábado e domingo tem essas duas pedreiras para vocês então boa sorte nesse fim de semana de CBLOL Yamp valeu Vitão tamo junto até a próxima espero o 2-0 e a gente vai ter outra entrevista daí eu conto como foi é isso aí pessoal essa foi uma entrevista com o Yamp espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal mais esportes deixar seu like e deixar seu comentário dá para hype a Vorax vai sair 2-0 e vai tirar pode tirar a invencibilidade do Flamengo que está até agora invicto no CBLOL vamos ficar de olho nesses dois confrontos lembrando sábado Vorax e Red domingo Vorax e Flamengo valeu Yamp de novo boa sorte nesse fim de semana tamo junto abraço tchau